Panelaço especial com essa figuraça, que é o senhor Cauê Moura que veio na minha casa, cara, que foda, cara. Da hora. Cara, você é um fã, sabia, velho? Pô, valeu, é. Você detona muito, cara, a gente tem as ideias, mas é praticamente igual, cara. Da hora, que bom, que bom. A galera fala muito, inclusive. Tipo, o João Gordo da internet, pô, demorou. Agora o João Gordo tá na internet, então já... Pô, mas você fala umas coisas tão radical, cara, que não sofre umas represálias, cara? Lógico, lógico, louco. Mas tudo bem, até agora não mataram nós, tá tudo bem. Mas já recebeu, já, tipo, umas ameaças? Ah, os caras falam, falam, mas atrás do computador... Eu também falo, né, atrás do computador eu falo pra caralho. Mas não, fala, mas até agora é de boa. Cara, você curte mais comida vegana, vegetariana, cara? Não, pela verdade não, pela verdade não. Não, mas, bom, você achava que isso aqui é salsicha, não é salsicha não, cara. Pois é, eu achei que a gente ia fazer uns hot dogs aí. Sabe o que é isso aqui, cara? É banana verde cozida na panela de pressão, cara. Isso aqui vai virar uma biomassa. Sabe o que eu vou fazer pra você, cara? Eu vou fazer pra você um brigadeiro vegano que você vai cagar nas carças. Ah, eu gostei. Literalmente, cara. Eu tava com medo de ser um negócio meio bizarro, mas brigadeiro tá mudando aí. Não, mas é de tarde, né, cara? Eu vou fazer o quê pra você, irmão? Um rango de tarde aí? Vamos fazer um negocinho só pra gente ter gusto, dar uma parada aí, conversar, um mau papo louco, né? Então, que você figura aqui que eu tô feliz. Vamos aí, ó, começando aí mais um panelaço. Cauê, meu, você gosta de rango vegano? Você falou que não gosta, mas você já comeu, cara? Eu já comi em poucas oportunidades. Quando tentaram me sacanear, mas não conseguiram porque eu comi e era da hora, entendeu? Então é mais uma questão de preconceito que eu vou perdendo aos poucos, tá vendo? Mas geralmente, cara, o povo pensa que quem é vegano come só coisa sem gosto, né? Come aquelas coisas meio insostas, come só mato, né? E tem o preconceito do caralho, cara. Acho que quem é vegano é viado, quem é vegano é fresco. Eu ajudei a disseminar esse preconceito aí na internet, tá ligado? É que os caras acham que são Jesus Cristo, que acham Deus, que acham superior. Que porra nenhuma, cara, meu. Cada um come o que quer. Se quiser comer cocô, você come, tem nada a ver com a sua vida. Meu, isso aqui é muito fácil de fazer, cara. Você pega, mete as bananas verdes na panela de pressão, cozinha elas com a caça e tudo. Então a gente vai misturar aqui a porra da banana junto com o chocolate, passar aqui no coco e passa e faz os brigadeirinhos e a gente vai comer, cara. Não, essa daí eu boto fé. Cara, meu, eu tenho assistido muito você, cara, saca, meu? E assim, eu já falei pra você que a gente pensa mais ou menos igual, cara. Falou, cara, os haters não querem pegar você de cacete, não, cara? Cara, querer que é, né, velho? Mas aí, né, é como eu disse. Atrás do computador é fácil, né, da galera falar muito e tudo mais. Mas tem sempre uma galera que gosta de falar um pouco mais, de ameaçar, de falar besteira, mas aí, internet, né, meu? É isso aí. Se a gente for enlouquecer com galera falando merda, você não faz nada, né? Porra, e como você... Eu vou matar essa porra. Porra, mas essa que nem eu tô fazendo. E como você começou esse negócio de vlogger, cara? Porra, mano, eu tava na faculdade e fazia propaganda, tá ligado? Eu queria trabalhar com TV, pra falar a verdade. Ah, onde? Isso lá em Jundiaí, é? Isso, em Jundiaí, é. E aí eu falei, porra, vou começar a fazer alguma coisa, um projeto diferente pra internet aí. O PC tinha acabado de começar a fazer os vídeos dele pro YouTube. Sei. E eu falei, porra, é um formato legal isso daí, cara. É simples, eu não tinha capacidade técnica pra fazer um negócio melhor, tá ligado? Eu falei, ah, vou fazer um vlog, então, vou conversar com a câmera aqui, que eu acho que eu tenho umas ideias pra compartilhar. Aos poucos, o negócio foi tomando forma, entendeu? Eu fiz pra mandar pra cinco amigos, entendeu? Dez. Vai que um dia tem cem pessoas assistindo aí, o bagulho tá lá. Quantas pessoas tem? Inscritos lá tem três milhões e não sei quantos. Três milhões, gente, pra cacete. Que aí você vive disso, né? Sim. Ó, aqui a quantidade, cara, é uma colher de chocolate pra uma banana, viu, cara? Ó, já tá com cara de delícia, né? É, eu vou colocar uma colher de açúcar pra você e vou fazer a minha sem açúcar, porque esse aqui é pra diabético. Fechou. Cara, aqui é o açúcar cristal e a gente vai esmagando o bagulho, cara. Então, mas sabe o que eu achei incrível, cara? Você mora de calzão, parece um talibã doido, gritando, falando uma pá de bosta. Cara, e a criançada te ama, velho? É bizarro, né? É o mesmo efeito que eu tinha na época também, cara. Sim. Eu acho que tá um gordão falando uma pá de palavrão. O que que você acha disso, cara? Cara, eu acho que muito tem a ver com o saco cheio de uma galera que... Porque tem o lado bonitinho da coisa, tá ligado? Tem os Justin Bieber da vida e o YouTube hoje tem os seus próprios Justin Bieber, tá ligado? Só. Então, acho que isso também tem a ver com a galera tá de saco cheio e quer ver o contrário, tá ligado? Então, é meio que o yin yang do negócio, entendeu? Eu tô lá pra trazer o balanço, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu não vejo outro motivo pra alguém ficar querendo me ver, tá ligado? É engraçado, cara. Não, mas... Não, eu acho que você falou umas coisas muito avançadas demais até pras próprias crianças, cara. Sabe? É umas visões do mundo, tipo... Tipo de povo anarco, assim, sabe? É, pode ser, mas o que eu tento fazer, até por uma questão de ser cômodo pra mim, é realmente manter a conversa num nível que eu tô ligado, que um moleque de 8 anos vai conseguir assistir, um moleque de 15 anos vai conseguir entender. Eu tento... Eu não me aprofundo muito nos assuntos, não, porque primeiro que, senão, eu vou falar mais merda, que eu já falo merda pra caralho, eu sei disso. Mas é legal, cara. Então, eu vou fazendo um negócio que, porra, é que nem o... Tá ligado? Fica mais fácil de engolir, entendeu? Se a gente tentar pesquisar muito, falar um negócio, um textão, aí vai ficar chato pra caralho. Não, eu acho que texto não, cara. É coisa que... Tudo aquela coisa que você pega, assim, de primeira, né, cara? De coisa de primeira, assim, que é muito mais interessante. Dessas coisas que você fala por aí, cara, qual que deu mais ibope e qual que você recebeu mais represália, cara, de decretivo? Cara, infelizmente, o que mais recebeu ibope era o que eu menos queria, tá ligado? Que foi uma vez que eu fiz uma zoeira com o Latino lá, tá ligado? Puta, eu também já fui meio que ameaçado por ele, já sabia? É, pois é, então. E aí eu fui... O cara não gosta muito de brincadeira, não, cara. Então, pois é, meio cuzão, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê? Porque o cara... Eu não sabia disso. Se eu soubesse, na moral, não é questão de não querer dor de cabeça, não. Mas se eu soubesse que não iam levar na brincadeira, eu nem faria. Porque eu fiz um negócio totalmente assim, mano, eu vou fazer uma zoeira aqui. Tá ligado, né? Mas zoei pra caralho. Mas você zoou de que sentido? Eu fiz uma paródia de uma música dele lá, tá ligado? Que ele fez uma paródia de uma música de um coreano lá, do Gangnam Style, tá ligado? Eu tô ligado. Eu fiz uma paródia da música dele, tá ligado? Só que eu achei, tá ligado? Primeiro que eu cheguei no Twitter lá e falei, ô galera, se vocês fossem xingar o latino, o que vocês diriam? Então eu peguei... Eu fiz a pauta da música baseada no que a galera falou, entendeu? Então, por exemplo, eu falei lá que o cara tem a piroca fina, que ele mostrou na revista, o cara... Tá ligado? Só que aí é que tá. Aí eu nem vi, mano. Você acha que eu vou falar assim, ah, não, deixa eu ver se é mesmo fina a piroca do cara. Eu vou fazer o ar, o bagulho. A minha foi o quê? Aquele que foi no meu programa, ela tinha uma tatu dele na perna. Você lembra só que chegou a ver se é isso aí, não? Não leio. Viu, cara? Não, pera aí, continua com esse pau, eu leio. Aí eu tive essa tatu aí, né? Ela falou, ah, mostrou lá o latino, aí tinha a cara dele, mas não parecia muito com ele, cara. Falou, meu? Aí eu falei, mas você vai tirar? Ela falou, ah, eu vou, eu tenho que tirar. Mas eu tenho uma solução agora demais. Peguei um pincel atômico, peguei e fiz um pentagrama em cima da tatu dele, escrevi meia, 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 black metal, tá ligado? E o cara se mordeu com isso, cara. Ah, não acredito. É, ele falou que ele era evangélico, que eu estava, como assim, desenhando símbolos satânicos em cima da... Não, e foi só isso, cara, saca, meu? O cara ficou com bronca de mim, queria me processar numa puta grana lá na MTV, só que não rolou. Eu acho que o juiz lá que pegaram lá era gente fina. Pô, tomara que seja o mesmo, hein, mano? Que eu estou sendo processado também, filho. Mas você está ainda? É, o processo vai durando. Eu não sei exatamente como é que está lá, não. Aí tem os advogados que estão mais por dentro. Mas estamos rolando. Tomara que o juiz tenha bom humor também. É, mas tomara que ele não esteja vendo isso aqui. Porque senão ele vai usar tudo que você puder. O juiz, o juiz. O juiz será usado quando você está no tribunal, cara, tá ligado? Não, mas acho que a gente está sendo bem real aqui. Eu acho que foi... Não, mas eu não estou falando mal do cara também. Não, mas foi uma zoeira também, cara. Foi uma zoeira que o cara não levou na zoeira. Ele está no direito dele, entendeu? Eu só acho que... Não é assim, tá ligado? Você vai se importar muito com as coisas, você não vive direito, tá ligado? Faz um pouquinho. O senhor, mas esmaga de direito isso aí, cara. Porra, mano. Mas está forte isso aqui, cara. Que foda. Mas daqui a pouco a gente já acaba. Já vamos misturar tudo junto aqui, meu. E eu faço o resto, cara. Porque está vendo? Está virando já o... Ah, aqui já está dando uma cara de massa também. Está ficando aqui. Você tem que colocar até mais chocolate, cara. Agora, quando você percebeu que você chegou a milhões de pessoas já te acessando e rindo das suas palhaçadas, cara, o que você achou, cara? Você... Meu, fudeu? Cara... Ficou feliz? Em primeiro lugar, eu fiquei... Eu fiquei assustado, tá ligado? Porque, como eu disse, né, mano? Eu fiz um negócio realmente pela vontade de fazer alguma coisa numa época onde ser estrela no YouTube não existia, tá ligado? Não, cara. Quantos anos já está, já? Cinco anos. Cinco anos, né? Então, não existia essa possibilidade, tá ligado? Então, quando eu percebi... Passa pra cá. Então, vai. Você vê que eu não manjo nem a massa. Não, mas tudo bem. Eu faço pra você aqui. Ah, vai misturar o bagulho. Fechou. Então, eu comecei a fazer mesmo de... Só pelo prazer de fazer alguma coisa, tá ligado? Era um hobby. Quando eu vi que tinha bastante gente assistindo, quando começaram a me parar na rua e o caralho, a primeira reação foi ficar assustado, né? Mas você fica muito lisonjeado também. Principalmente porque eu pude abandonar a profissão que eu não gostava, tá ligado? Pra fazer o negócio que eu gosto. Então, quando virou dinheiro, tá ligado? Aí, porra, aí eu vi que realmente eu tava fazendo um negócio da hora, porque eu poderia me dedicar aquilo em tempo integral, tá ligado? Você já foi chamado pra ir pra televisão, já? Já. Eu participei de alguns programas, tá ligado? Só que foi tudo projeto que não foi pra frente. E também, no fundo, ainda bem, tá ligado? Porque foi uma dinâmica que eu não gostei muito, não. Não, não é você que manda, cara. Pois é. É quem manda o diretor, tá ligado? Agora eu tô com um programa legal lá. Eu tô com um PC. A gente tá lá na Play TV, onde os caras deram 15 minutos na grade pra gente fazer o que quiser mesmo, tá ligado? Com o PC? É. Dupla doida, hein? É, então. Eles soltaram a verba na nossa mão e falaram, ó, a gente tem 15 minutos na grade, tem essa grana aqui, faz aí. Então a gente tá fazendo um programa de bancada, onde a gente escolhe um tema, tá ligado? A gente, ah, vamos falar sobre serial killers hoje. A gente fala, 15 minutinhos, matou. E essa tá sendo da hora. Ô, 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 Cauê, é... Sabe quando eu falava umas merda, minha mãe pegou no meu pé, cara? Não é porque você falou isso, filho. Eu ia falar de Jesus, eu ia falar não sei o quê. Sua família não pega no seu pé, não, cara? Cara, minha mãe fica preocupada pra caramba. Ela fala, ai, meu amor, por que você falou isso de novo? Ela fica preocupada, mas não de querer me censurar, não. Mas de achar que vão me matar na rua. E que se for pensar, ela tá certa. Então acho que qualquer hora dessa, você pode dar uma merda aí. Mas você acha que algum extremista pode acontecer isso, cara? Ah, mano. O Dexter chegou aqui outro dia. Você tá ligado o Dexter, né? Que é um rapper, né? Que ele chegou assim, ó, gordo. Eu tenho medo, cara. Esse Brasil tá tão horrível, cara, aqui. A gente fala... A gente mexe com as pessoas. Põe minhoca na cabeça dos jovens, cara. Que os nengos mandam apagar a gente, cara. Cara, hoje em dia, acho que não precisa nem ser extremista, tá ligado? Você tá no lugar errado, na hora errada. Você sai com uma camisa vermelha no meio de uma manifestação, e você apanha já, tá ligado? E isso é quase inácio o bagulho, né, cara? Você sair com óculos vermelhos, os caras falam, ah, pega, mata, desgraçado. Então o negócio chegou num ponto onde você não precisa ser extremista. A galera junta parece que já cria essa ideia de loucura aí, tá ligado? Sim, sim. O pessoal já tá numa vibe de ódio aí que pode dar bosta, tá ligado? Então acho que é normal que a família se preocupe. Eu não me preocupo muito não, pra falar a verdade. Eu também não, cara. Mas o nego encheu no saco em internet, porque o nego não faz outra coisa, cara. Pra não você ficar procurando gente pra destilar ódio, cara. Não é isso, normalmente, cara. Se o cara não gostar do seu trabalho, ele não vai assistir, tá ligado? Se ele tá perdendo tempo te xingando, ele quer chamar sua atenção de algum jeito. Isso, é. Tem uma admiração que nem ele entende, tá ligado? Então é... Eu falo assim, ou o cara quer dar pra você, ou o cara te ama e quer ser você, ou te acha uma ameaça. É, pois é. É uma ameaça. São as três coisas que... Você só se importa com gente que ela... Você vê o cara como igual ou superior a você. Se você visse o cara como um bosta, você não perder seu tempo, tá ligado? E também, enquanto o YouTube não souber a diferença, mano, enquanto um viu, for um viu, pode entrar lá me xingar. Eu tô ganhando dinheiro, tá tranquilo, mano. É, isso é verdade, cara. Tô pronto. Isso é verdade. Vamos fazer aí os... Toma a mão, né? Tá sendo bonitinho. Vamos aí. Vamos ver aqui. Faz o primeiro aí, pra eu entender essa palavra. Vou jogar aqui no coco. Vou jogar no coco, ó. Já faz as bolinhas, ó. Ah, da hora, fácil. Mas eu vou apertar mais o coco, pra enterrar mais a bolinha aqui, meu. E é só jogar em cima. Vou fazer um de cada um. Bolinha, coco. Bom, hein? Da hora? Da hora. É, o seu tá bem mais da hora, mãe. Nossa, o seu tá um pelote, parece um cocôzão, cara. Cara. Então por que as pessoas têm necessidade de dar opinião em tudo, cara? Cara, esse é o lado bom e o ruim da internet, né? Todo mundo tem voz, tá ligado? E você acabou ouvindo muita besteira, né? Tem amizades que eu tive que desfazer por causa da internet, porque se fosse antes, eu não ia saber o que o cara pensava isso, tá ligado? E a gente ia conviver bem. Mas a internet tem o voz pra todo mundo. Surgiu muita coisa boa, mas você conhece o lado podre das pessoas. Então, eu acho que o ruim de tudo isso, cara, é você ter contato com as pessoas que te odeiam. É. Isso é o pior da internet. É muito bom ter contato com o fã, mas ter contato com aquele cara que tem a disposição. Falou? Tinha um cara, velho, que hoje em dia não dava pra fazer isso, mas eu bloqueava o cara, o cara fazia outro perfil, falou? E ficava. Falou? Sim. Eu falei, meu, eu vou te achar, vou te matar, cara. Eu já tive, eu já tive um negócio assim, cara. Já teve, né? De ter gente vindo me xingar, eu vou ver, o cara tem amigo em comum comigo lá na Facebook, eu falo, nossa, eu vou descobrindo onde os caras moram. É, e dá uma vontade de me mandar uns negão bater no cara, ligado? Não dá vontade, cara? Pois é. É. Eu tinha vontade de fazer isso, cara, mas aí parece que fudeu, aí os caras não podem mais colocar apelido e fazer, né? É, não, aí cada vez mais está difícil se esconder na internet, né? É. Os caras estão criando leis e a porra toda para que você pare com esse tipo de coisa, né, mano? Porque também não é nem certo, né? E a gente estava botando a cara na internet, o cara quer vir anonimamente tirar um barato e não é nem justo, né? Então o fato de você ser odiado é um termômetro de que você está fazendo alguma coisa, tá ligado? Então, muitas vezes, eu sou muito grato pela galera que gosta, mas os que não gostam são os que mostram que, porra, a mensagem chegou lá, tá ligado? Porque chegou a ponto de atingir o cara, que, né, tá ligado? Atinge, né, atinge, né, cara? Tem umas que eu vou colocar premiado com pimentinha, cara, sabe? O quê? Com pimenta, cara, vamos ver como é que fica. Porra, é interessante, né? Pimentinha vermelha, pegadinha. Ah, da hora. É, aí eu vou, tipo, premiado. Pensa aqui, um, ó, tipo... Cara, simples, rápido, direto, ultra fácil, tá aqui, ó. Mas se você olhando, você chegar numa festa de aniversário, você olha isso aqui, você vai achar o que é o que, cara? Brigadeiro, mano. Cocôs. Não, pô. Não, não, é, 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 é. Se a cara, se tiver bom como a cara tá, com certeza é sucesso, porque o bagulho passa despercebido, mano. É brigadeiro. Eu vou chamar as crianças. Ô, molecada, chega aí. Pietro! Ei! Chama seus amigos aí. Vocês vão experimentar o brigadeiro. Pegar um... Não, não vou dar com pimenta, não. Toma. Hum, calma. Pedro. Tu canta mesmo. É. Dá pra nós aí. É, pega aí. Eu vou pegar um com pimenta. Aí. Calma, meu. Meu, que guloso você, cara. Não, 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 não. Atenção, hein. Vamos aí? Um, dois, três, já. Cara, com pimenta é muito bom, cara. Foi bom. Deixa eu pegar de pimenta, então. Esse aqui já é bom o caralho. Com essa dentinha branca em cima aqui, ó. Hum, aí, cara. Ei, curtiu? Curtiu, Dudu? Que bonitinho, cara. Pode ir embora. Sai, 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 sai. Mais um? Não faz merda, Pedro? Puta merda, viu, meu? Pô, é bom pra caralho, mano. Bom pra caralho, cara? Sim. Hum, demais, cara. O comprimento é melhor, sabe? Eu gostei também. Ah. Cervejinha aqui, ó. De trigo. Já que não combina com... Não tem problema nenhum. Nós vamos tomar aqui só pra fechar o nosso pacto aqui de desgraçados, cara. Sabe? Isso aí, Cauê. Valeu, mano. Saúde. Fazia tempo que eu não tomava minha cerveja, cara. Nossa, não, né? Curtiu aí? Um, dois, três, já. O pimenta é muito bom, cara. Aliás, é verdade. Pode fazer. Bota na receita, mano. Orra, meu. Cauê, obrigado por ter vindo aí, cara. Muito classear, cara. Eu agradeço. Continuo sendo você. Agora só falta você ir lá no Cozinha Hardcore. Mas eu acho que... Eu vou. Vamos ter que pensar num plano aí pra fazer uma receita... Me chama. Você vem aqui, eu vou lá, cara. Não, eu sei. Mas é que a gente faz umas paradas que realmente não faz muito bem pra saúde. Mas, perguntei uma coisa. Como é que é o nome desses caras que tem a barba hoje em dia? São os... Não é... Como é que é o nome? Eu sei. Hã? Não é hipster. Tem um nome, cara. É os Lumber. Você já falou sobre isso? Não falei ainda. Eu vou falar agora. Aí vem da qualquer coisa aí. Desce a letra! É uma puta bichice do caralho. Essa que é a grande realidade, tá ligado? Lumber sexual é um nome bonitinho. É Lambidus. É. É o que é os metros sexual, tá ligado? É assim, não deu o rabo ainda. Mas chega lá. Ah, deu. A gente tem a barba, que dá pra ver que é a barba que é a falta da estética, tá ligado? É assim, a gente não quer fazer a barba. Mas hoje em dia o cara vai num barbeiro pagar 100 conto pro cara aparar a barba. Aparar a barba. Que creme que você usa, Cauê? O que é isso? Que... Ah, vai se fazer, mano. Fala atenção. Porra de creme. Lumber sexual, ah. Pelo amor de Deus, cara. Não, e sem contar, cara, que barba grande ajunta um monte de bactéria, né, cara? Pois é, eu ouvi dizer. Você já falou sobre isso, já, cara? Não, não falei ainda, não. Agora, como é que os caras conseguem ajuntar coliformes fecais na barba? Onde você tá botando essa cara, tio? Pelo amor de Deus. Tá esfregando a cara no cu dos outros, cara. Não é mais ou menos isso, né? É por aí. Foi mais ou menos isso, cara. Puta, que demais, entendeu? Saúde, cara. Valeu, mano. Falou, pessoal. Eu sempre que venho eu volto com mais outro retardado amigo meu que vai pintar ele. Valeu. Valeu, mano. E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.